Show dos Biguás, Lagoa de Paraminho, esquentando o sol E esse é um barulhento Perne longo, quero quero Obrigado Olha o show dos Biguás Um já foi Foi, já foi Já foram Não falta um, já foi também É o show dos Biguás Mergulhar um traão Lagoa de Paraminho Lagoa de Paraminho